Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia, onde você estiver, haja luz, haja bênção, haja paz, tudo aquilo que começa bem vai terminar o bem e não tenha dúvida, estamos começando o nosso dia na presença do Senhor e você entrou aqui para ouvir uma palavra, para receber uma direção e ao final eu vou orar com você. São 23 minutos de super provisão na sua vida, escreve aqui embaixo já nos comentários, já faz essa declaração, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pode escrever aí, já comece fazendo essa declaração, ok? Deus está neste lugar, Deus está nessa oração e Ele vai trazer resposta para você. Meu amado, minha amada, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do ataque do inimigo e de nenhuma ameaça, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja, ela precisa estar edificada na palavra, fundamentada na palavra. Jesus vai dizer que aquele que escuta essas minhas palavras e pratica, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os rios, os ventos, as tempestades, combateram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Amém? É Deus que te sustenta, é Deus que te mantém em pé, tá bom? Então, meu amado, toma posse dessa vitória, essa palavra, ela vem de Deus para você e ela vai falar ao seu coração. Primeiramente, Deus abençoe você, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Hélder Cavalcante, eu estou todos os dias aqui no canal, no Facebook, eu faço quatro orações diárias e para abençoar a sua vida. E se você quiser também estar debaixo das minhas orações, além dessas orações diárias, eu oro no meu particular e eu tenho um compromisso de orar a Deus todos os dias por você. Amém? Um compromisso com Deus e com você de orar todos os dias. Então, seja muito bem-vindo e se você quer essa cobertura espiritual na sua vida, é só você se inscrever agora aqui no canal, clica nesse botão inscrever-se, aí vai aparecer um sininho, clica nesse sino, notificação, você marca todas, pronto, fazendo isso, você está debaixo das minhas orações. Amém? Olha o que a palavra diz aqui em Mateus capítulo 16, o versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então, os homens, meu amado, minha amada, eles não tinham uma definição exata de quem era Jesus Cristo. Os homens dizem muitas coisas. Então, nós não temos que confiar no que o homem diz. Nós não temos, irmãos, irmãos, o homem diz muitas coisas e às vezes diz por si, não é? Cuidado com falsas profecias, com aquilo que os homens dizem. Os homens diziam que Jesus era o João Batista, os homens diziam que Jesus era Elias, os homens diziam que Jesus era Moisés ou um dos profetas, Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus não era nada daquilo que os homens diziam. Isso é o que atrapalha o evangelho de Jesus Cristo. É o homem querer falar por si, é o homem querer falar por si como se fosse Deus falando através dele. Isso é envergonha o evangelho, não é? Muitas profecias aí que foram feitas não se cumpriram. E o que vão fazer com essas profecias? Mas por que não se cumpriu, pastor Helder? Porque foi o homem que disse. Então, Deus não tem compromisso, meu amado, minha amada, com a palavra do homem. Eu recebi muitas pessoas, eu recebi muitas pessoas falando comigo no meu Instagram. Pastor, fizeram um monte de profecia que o Bolsonaro ia ser eleito, que Deus ia colocar ele como presidente, fizeram várias profecias, eu recebi um monte, por isso que eu estou falando isso, né? Eu recebi várias profecias falando assim, assim, assim. E por que que não aconteceu? Porque não foi Deus que falou, foi o homem. Isso é muito perigoso, irmãos. Então, os homens diziam que Jesus era João Batista, os homens diziam que Jesus era Elias, os homens diziam que Jesus era o profeta, os homens dizem muitas coisas e muitas vezes erram. Mas, olha só, nós não temos que ficar focado no que o homem diz. E aí Jesus pergunta de novo, e vós? Versículo 15. Olha só, o Pedro estava certo, porque o Pedro, meu amado, minha amada, não dizia de si mesmo. Amém? Então, o segredo para você vencer as portas do inferno é você falar por Deus e não por si. Sempre, meu amado, minha amada, busque a Deus uma palavra. E quando você abrir a sua boca para falar, fale a palavra de Deus. Amém? Fale a palavra de Deus. É simples assim. Mas para você ter a palavra de Deus, para você falar a palavra de Deus, você precisa tê-la no seu coração. Por isso, a importância dessa rotina. Eu não venho aqui para falar de mim, não venho para falar de política. Comentei esse fato da política, independente se você votou Bolsonaro ou Lula, eu respeito a todos. Eu comentei esse fato porque me questionaram acerca da fé. Por isso que eu trouxe essa pauta aqui, né? Pastor, e as profecias que fizeram, não foi Deus que falou. Porque se Deus tivesse falado, teria se cumprido. Não é verdade? Então, quando Deus fala, meu amado, minha amada, o diabo tem que obedecer. Amém? O diabo obedece, o inferno obedece. E aí não quero entrar no mérito político. Estou trazendo um fato espiritual que aconteceu para mostrar para você o que acontece, que os homens dizem muitas coisas. Amém? Mas o Pedro, ele vai falar por Jesus. Ele vai falar por Deus. Então, você, quando abrir a sua boca, fale a palavra de Deus. E o que vai levar você, meu amado, minha amada, a falar a palavra de Deus? É o que o salmista dizia. A tua palavra escondi no meu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Por isso a importância dessa rotina de você estar aqui orando todos os dias, buscando a face do Senhor, né? Recebendo essa palavra. Eu não venho aqui, repito, falar da minha vida e falar de qualquer outro assunto. Eu venho aqui falar da palavra de Deus. Eu venho aqui pregar o evangelho de Jesus Cristo. É um compromisso que eu tenho de pregar a palavra de Deus para todos. Eu acredito que todos, meu amado, esse é o evangelho que eu acredito. Eu acredito que todos, sem nenhuma exceção, tem o direito de ser salvo, por mais pecador que seja. Eu acredito na recuperação, na transformação, na mudança das pessoas. É por isso que eu prego e prego para todos. Amém? A minha maior alegria é saber que um pecador se converteu, se arrependeu. A Bíblia diz que há festa no céu. Aleluia! Eu vou falar uma coisa aqui, não fica triste com o pastor Helder. A Bíblia diz que há festa no céu, não quando um político ganha, um time de futebol ganha, ou você ganha um presente. Não. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. É essa festa que nós temos que fazer. Amém? É essa festa que tem que acontecer no céu. E por isso estamos aqui, para ouvir a palavra de Deus, nos tornar pessoas melhores, ter a nossa fé melhorada, para que quando você der uma ordem, o diabo vai ter que te obedecer. Para quando você falar, der uma ordem ao diabo, no nome de Jesus você vai ter autoridade. E Deus, meu amado, minha amada, está te revestindo de autoridade. Deus está te revestindo de poder. Deus está te revestindo de unção. Amém? Glórias a Deus. Segura essa palavra. E aí Jesus vai falar assim, versículo 7. E Jesus respondendo, disse-lhe, Que bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pedro, você é bem-aventurado. Porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Aquilo que o Pedro estava falando não veio de carne e sangue. Aquilo era o próprio Deus falando na boca de Pedro. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Quer vencer o inferno, meu amado e minha amada? Não busque nos homens. Quer vencer o inferno? Busque em Deus. Amém? Quer vencer essa tribulação que você está vivendo? Peça ajuda aos homens. Não. Por mais que os homens queiram te ajudar, não vou dizer que os homens são maus. Não. A gente tem que trabalhar na presunção de que as pessoas são boas. A gente tem que procurar olhar o lado bom das pessoas. Mas por mais, né, por melhor que a pessoa seja, por mais boa que ela seja, tem coisas que ela não vai conseguir fazer por você. Principalmente nesse combate da luz contra as trevas. Ele não se vence no campo da mente. Ele não se vence no campo da narrativa, do diálogo. Quem tem o melhor diálogo, não. As trevas se vence com luz. E luz não é uma filosofia, não é um conceito, não é uma ideologia. Luz é a palavra de Deus. O salmista dizia, É a lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. É com a palavra que se combate as trevas. Amém? Então ele está dizendo, bem-aventurado. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então você quer vencer qualquer situação, tenha a revelação de Deus. Não busque nos homens. Os homens são falhos. Tenha a revelação de Deus. Meu Pai que estás nos céus, Pois também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra, aleluia Edificarei a minha igreja A revelação é uma pedra A revelação é uma base Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela O inferno não vai prevalecer contra a igreja Pode vir o que for Pode ameaçar a igreja Pode querer fazer o que for E quando eu digo a igreja, eu falo Nossa, povo de Deus Pode surgir a doença Pode surgir a perseguição Pode surgir as mentiras Ah, pastoreada, compensa mentir Não compensa, meu amado Fale a verdade Seja da verdade Amém? Peça a Deus sabedoria nas suas palavras A verdade sempre vence Amém? Ah, mas a mentira está vencendo Não, não vai vencer Não vai, não dura Não compensa A Bíblia diz que o ímpio Ele vai ser castigado Vem o castigo Aqui se faz, aqui se paga Pode ter certeza E o mais triste é o quê? É a pessoa ter que passar uma eternidade toda no inferno O inferno, ele existe Ele é real O pregador que mais falou sobre o inferno é Jesus Cristo Eu não estou falando isso aqui para colocar medo em você Nós não temos que servir a Deus por medo de ir para o inferno Não Nós temos que servi-lo porque ele nos amou Deus te amou Ele deu a sua própria vida Jesus entregou a vida dele por mim, por você Amém? Deus não ama meu amado, minha amada Deus é amor Escreve isso aqui nos comentários Deus é amor Olha Deus falando aqui profundamente nessa manhã Amém? Eu te digo que tu és Pedro Sobre esta pedra Edificareis a minha igreja Aleluia Deus está te edificando sobre a pedra Você está sendo colocado nessa manhã sobre a pedra Sobre a palavra Edificareis a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Amém? Segura esta palavra Toma posse daquilo que Deus está falando aqui com você Em o nome de Jesus Cristo O inferno não vai prevalecer contra a igreja Olha aqui Não é contra a igreja baseada em palavras de homens Ok? Mas é contra a igreja que está firmada na rocha Naquilo que Deus fala E não naquilo que os homens dizem Não siga os homens Amém? Não fique aí seguindo homens Doutrina de homens Profecia de homens Porque isso é vergonha para o evangelho Isso é vergonha Você vai profetizar uma coisa em nome de Jesus Usando o nome de Deus E aquilo que não acontece E aí vai fazer o que com essas profecias? Não é? Ah não, porque Deus mudou de ideia Não, Deus não mudou de ideia Deus nunca esteve nessas profecias Essa é a verdade Deus nunca esteve As pessoas estão querendo colocar Deus Onde Ele não está muitas vezes Então nós temos que atentar para isso Sejamos sinceros Amém? Sejamos sinceros e verdadeiros Então o que vai fazer você prevalecer Não é palavra de homem É a palavra de Deus É a palavra de Deus E aqui no canal Sem demagogia Todos os dias você vai encontrar a palavra de Deus Amém? Eu tenho um compromisso em entrar aqui E pregar a palavra Para que você possa ser abençoada em nome de Jesus E se você me permitir Eu vou ser o seu pastor todos os dias aqui E eu vou orar por você todos os dias Amém? Se você me permitir Eu vou orar por você todos os dias Amém? Deixa eu pegar aqui um testemunho Olha só como Deus tem abençoado as ovelhas aqui A nossa irmã Patrícia está lá na Espanha Olha só É a Patrícia que nos acompanha Ela é ovelha nossa e está morando lá na Espanha Olha o que Deus fez na vida dela Olá, pastor Helder, reverendo Aqui é a Patrícia Eu gostaria de dar um testemunho A semana passada Eu fiz uma oração Foi na quarta-feira passada Eu fiz uma oração Eu estava em Portugal E eu estava para receber um dinheiro Eu já fazia uns dois meses Que eu não via a resposta Desse dinheiro Era uma graninha que ia ajudar bastante E quando eu fui Eu participei da live da noite Com o pastor Helder Amém A live das 18 Quando eu fui no outro dia Na quinta-feira O dinheiro estava na minha conta Glória a Deus O dinheiro que eu tinha para receber Então como forma de agradecimento Eu envio o que é de Deus Amém E envio também a oferta Novamente dos 22 Eu já tinha feito já Esse mês E estou fazendo novamente Porque fiz o propósito na live Então Está aí Formando agradecimento E agradecimento E Deus é fiel Agradeço muito a Deus E também Peço para que Deus também Conte uma oração No pastor Helder A todos A igreja da graça Amém E é isso Que o nome de Deus seja glorificado Glória a Deus Muito obrigada Ele é o Deus que responde orações Ela estava orando Estava com o dinheiro parado E Deus abriu essa porta Amém Amados Deixa eu falar aqui com vocês Portas abertas Caminhos abertos A Bíblia diz A Bíblia diz que o presente Abre caminho para quem entrega Isso é bíblico E eu faço todos os meses aqui Desde o início do ano Deus me deu uma direção Amém Todos os meses Eu faço aqui esse propósito De 22 Do dia 1 até o dia 22 É uma oferta de 22 reais Por que 22? Estamos no ano de 2022 Amém Então esse ano É um ano de caminhos abertos Então essa oferta É para Deus abrir caminho para você O presente abre caminho Para quem entrega E o leva à presença dos grandes As contas estão aqui embaixo Tem a descrição do vídeo Tem conta Tem Pix Tem tudo Tem o CNPJ Da igreja Para você fazer a transferência Tem o WhatsApp Para você encaminhar o comprovante Fez a transferência O Pix O comprovante Você encaminha para esse WhatsApp Que é o 84 Código 3201 1837 Repito 84 Código 3201 1837 Feito isso Você escreve lá no WhatsApp 2022 Caminhos abertos Oferta Amém E glórias a Deus Pastor eu recebi uma bênção Igual a irmã Patrícia Ela estava orando a bênção Vê ela mandou a fidelidade Mandou a oferta Pastor eu recebi também Se prepara Deus vai mandar uma super provisão Para você Amém Deus vai mandar uma bênção Muito grande Deus vai honrar a sua A sua vida E a sua fé Tá E se você recebeu essa bênção Sentiu Que foi através Dessa oração Então você Faz lá Pastor eu vou mandar o meu dízimo Para abençoar a obra Em forma de gratidão Deus te abençoe Cada vez mais Tá bom As contas são as mesmas O Pix é o mesmo É o WhatsApp Também Você encaminha o comprovante Do dízimo Para o WhatsApp E escreve lá no WhatsApp 2022 Caminhos abertos Dízimo Super provisão Amém E que Deus te abençoe Cada vez mais Meus amados Eu quero orar com você Agora Quero unir a minha oração Com você Se você ainda não escreveu O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Escreve aqui nos comentários Amém Se você ainda não escreveu Pode escrever Isso Escreve aí Deus não vai deixar Faltar nada Para você Esse aqui é o mês Da super provisão E eu já quero unir A minha fé Com a sua Ok Pode escrever aqui embaixo Também O seu pedido de oração E vamos unir a nossa fé Querido Deus E amado Pai Criador do céu Da terra E de tudo Que nela há Eu estou aqui Meu Deus Unindo A minha fé Com a fé Do teu povo Das tuas oves Ovelhas Nessa manhã Meu Pai E que Meu Deus O Senhor fale A tua palavra Nós estamos aqui Comprometidos Meu Pai Com a tua palavra Meu Pai Por isso Meu Deus Eu peço Vem fortalecer Vem firmar Meu Pai As tuas ovelhas Vem firmar O teu povo Vem firmar A tua igreja Meu Pai A tua palavra E depois E depois da tempestade Vem a bonança Vem a tranquilidade Vem a paz Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Coloca a tua mão Sobre esse casamento Meu Pai Que está por um fio Meu Deus Essa pessoa está enfrentando Meu Pai Uma luta Grande Meu Deus No casamento Deus está colocando a mão No teu casamento Agora Ele está sustentando O teu casamento Em nome de Jesus Pai Eu declaro a bênção Sobre o teu povo Que haja Meu Deus Super provisão Em todas as áreas Em nome de Jesus Cristo Eu consagro Meu Pai O pão A água E eu declaro Meu Deus Esse povo abençoado Em nome de Jesus Amém Coma do pão Beba da água Escreve aqui nos comentários Super provisão Deus vai mandar pra você Em nome de Jesus Meus amados Meio dia Eu volto aqui Não perca a oração do meio dia Que acontece aqui no canal Então você que está no Facebook Vem pro canal do Youtube Ao meio dia Ok Todo mundo aqui São doze minutinhos Na oração do meio dia Eu vou pedir pra você curtir E pra você compartilhar Olha a campanha Olha o propósito Vem Vinte e três pessoas Essa oração da manhã De vinte e três minutos Compartilha com vinte e três pessoas Que serão abençoadas Através de você E as bênçãos vão voltar pra você Porque o abençoador É abençoado Seu pastor vai ficando por aqui Um beijo E até a oração do meio dia E aí E aí E aí Obrigado.